Olá, como é que você tá hoje? Já venceu alguma dor? Ainda não? Se não venceu, vai vencer agora, porque nesse vídeo eu vou te mostrar algumas dicas pra melhorar aquela dorzinha que vem do pescoço, do ombro pro braço e pode até deixar a mão, o dedo, dormente. Olha só essa pergunta aqui. Tive um probleminha na cervical dormindo de mau jeito e agora tô com o dedão direito dormente e tá subindo pro braço. Isso é grave? Comecei a medicação hoje. Eu sei que você também tem uma pergunta, não tem? Deixa aqui nos comentários pra que eu possa responder a tua pergunta, talvez gravando o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e marcar todas as notificações. Dessa forma você vai saber quando tem vídeo novo aqui e vai ver a tua pergunta sendo respondida e eu tentando te ajudar. Beleza? Então vamos lá vencer essas dores. E Alexandre quer dizer que um mau jeito dormindo no pescoço pode dar dormência no dedão, dou no braço. Pode. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais didática. Toda a sensação do braço, da mão, do braço inteiro, do antebraço, braço, você só consegue perceber, você só sente isso por causa dos nervos que levam essa informação até o cérebro. Os nervos funcionam como aquele cabo de dados que você liga o celular no computador pra passar as fotos pro computador, pra passar alguma música pro teu celular. Então o nervo ele transmite informação. Toda vez que tem alguma coisa interferindo nesse cabo de dados, interferindo nos nervos, a informação chega bagunçada. Então a informação de vento, de calor, de tato, pode chegar bagunçada e você percebe como uma dormência, como uma dor, como um formigamento, como uma sensação de frio ou de calor. Tá bom? Alexandre, por que que a posição que você dorme no pescoço influencia, pode ser a causa dessa dor no dedo? Deixa eu te explicar aqui, olha só. Eu vou fazer aqui um pescoço, um braço, aqui um cotovelozinho e aqui a mão. Pronto. Pra você ter uma ideia. Os nervos que vem até a mão, eles saem lá do pescoço. Certo? De vários níveis lá do pescoço. Então qualquer problema no trajeto desse nervo pode estar, pode ser a causa dessa dor, dessa dormência de formigamento, de sensação de frio ou de calor na mão ou em um dos dedos da mão. Vamos pensar um pouco aqui. Quando você está dormindo, que você dorme de mal jeito, você pode causar o que a gente chama de compressão em um nervo, tá? É como a mangueira da tua casa, que você vai aguar a planta e ela dobra e aí ela deixa de sair água lá na ponta. Então uma compressão é como se fosse essa dobra da mangueira. Então você está dormindo, você dobra a mangueira aqui, você comprime o nervo. E aí só que você está dormindo e começa a ter problemas aqui, a falhar esse nervo. Essa compressão, se ficar muito tempo, ela pode se transformar em uma irritação ou uma inflamação. Inflamação no nervo, Alexandre, é. E você vai sentir a resposta dessa inflamação em qualquer ponto desse trajeto. Quando você, como a pessoa que perguntou, dormiu de mal jeito, comprimiu o nervo, virou uma irritação, uma inflamação, você começou a sentir alguma coisa no dedão e começa a subir essa dor, é muito provável que foi exatamente isso que aconteceu. Como você está sentindo uma dor no dedão, eu imagino que o nervo que está precisando de ajuda é o nervo mediano, é o mesmo nervo que causa problema na síndrome do túnel do carpo. E agora eu quero sugerir várias dicas pensando nesse nervo mediano para você trabalhar vários pontos desse trajeto. Combinado? Então, pega uma cadeira, se senta se você já não tiver sentado e vamos para o exercício. Eu vou fazer o exercício em pé para você ver melhor, tá certo? Mas você está sentado, se não tiver, senta. Senta que lá vem a história. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar relacionado ao nervo mediano é essa passagem do nervo aqui no punho, tá? Que é o mesmo ponto de problema da síndrome do túnel do carpo. Ou seja, a gente vai trabalhar o túnel do carpo. Deixa eu tirar aqui meu relógio. Relógiozinho é bom, né? Hoje em dia os relógios são tudo que acende, que manda mensagem, não sei o quê. Tem um garotinho que veio aqui que eu atendi, que ele ficou mexendo no meu relógio e disse, o que foi, Caio? Seu relógio não faz nada, ele faz, ele marca a hora. Mas vamos lá. Como é que eu consigo trabalhar essa parte aqui, Alexandre? Ó, você pode ou colar os dedos e massagear como se fosse descolando a pele do retináculo, do túnel do carpo, tá bom? Vai 10, 15 vezes para um lado, 10, 15 vezes para o outro. Você pode trabalhar fazendo movimento nesse ossinho daqui, ó. Vem nessa linha, quando você dobra o punho, não tem uma linhazinha, ó. Vem seguindo, vai ter uma pontinha de osso aqui, ó. O osso pisiforme. Você vai segurar ele aqui, ó, e movimentar para dentro e para fora algumas vezes. Você vai ver que ele vai soltando mais enquanto você está movimentando. Isso é ótimo. Uma outra forma da gente trabalhar esse trajeto do nervo é fazendo um exercício próprio para o nervo mediano. Vamos lá. Vai com calma. Fé no pai que a gente vai conseguir fazer esse exercício, ó. São cinco passos. Mão esticada, abre, levanta, desce o dedo, gira e puxa. Vamos lá. Vou fazer de lado. Abre, levanta, desce o dedo, gira e puxa. O outro lado, para você pegar tudo. Ó. Abre, levanta, desce o dedo, gira e puxa. Você vai fazer isso 30 vezes. Combinado? Isso tudo é para melhorar o nervo mediano nessa região aqui, nessa passagem pelo túnel do carpo para a mão. Uma outra coisa que a gente pode melhorar, um outro ponto de passagem desse nervo é, de forma geral, a articulação do cotovelo. E tem um jeito muito simples de melhorar a articulação do cotovelo, que é fazendo o que a gente chama de movimento balístico, movimento rápido. Como você não está sentindo dor no cotovelo, a gente pode fazer dessa forma, ó. Simplesmente você vai deixar o braço relaxado, estica o cotovelo no máximo. Deixa que a articulação para o movimento. Se você não estiver sentindo confiança, começa lá de baixo, só estica o cotovelo. Você vai ver que não dói, que não tem perigo nenhum e você vai trazendo mais para jogar. Você pode associar esse movimento como quem vai jogar o anzol para pescar. Você tem que jogar e esperar. É só isso que você faz, joga e espera. Joga e espera. Vai fazer esse movimento 10 vezes. Pode ser que alguma vez escute um estalozinho no cotovelo. Isso é ótimo. É sinal que você está melhorando, agindo, mexendo na articulação e melhorando o equilíbrio geral do cotovelo. E por último, tem um exercíciozinho muito legal que a gente trabalha o nervo mediano, principalmente nessa parte aqui, ó. Na saída do pescoço e nessa parte onde ele passa pela frente do ombro, que é um exercício de mobilização neural, tá bom? Faz de conta que eu vou trabalhar aqui o lado direito. Eu vou vir para a parede aqui, ó. Para a produção já ir virando a câmera. Efeitos especiais. Ó, você vai colocar a mão esquerda. Lembra que eu vou trabalhar à direita. Você vai colocar a mão esquerda na altura do ombro, lá na parede. Tenta deixar a palma da mão colada. Não é para causar dor. Relaxou o ombro. Você vai fazer a mesma coisa com o outro lado, sem tocar na parede, óbvio. Chegou aqui, você vai tentar esticar como se fosse querer tocar a palma da mão na outra parede, lá, ó. Estica. Você vai sentir que vai puxar dentro dos dois braços. Chegou nessa posição, antes de doer, você vai olhar para um lado e para o outro. Lembra que eu falei antes de doer. Se você tentar esticar e começar a doer, começar a ficar ruim, você já está indo longe demais. Volta um pouquinho. É para ficar confortável. E olha para um lado e para o outro 30 vezes. O que a gente está fazendo aqui é mexendo no nervo mediano exatamente aqui na frente do ombro e no pescoço, tá? Palma da mão na parede. O lado que você não quer trabalhar, que não está sentindo dor. Levantou. Afastou. E olha para um lado e para o outro. Eu sei que são vários exercícios. E você vai testar de um por um e observar como é que isso vai refletir nessa dor que você está sentindo. Eu quero que você deixe aqui nos comentários qual exercício te ajudou mais. E se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu alguma coisa nova sobre teu corpo, a saúde do teu corpo, você já faz parte da nossa família, da família do canal Dr. Alexandre Mota. Então, já sabe, né? Eu quero que você clique no joinha aqui e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Pense em alguém que sente uma dor parecida com essa, manda esse vídeo para essa pessoa e usa todas as dicas que a gente tem aqui no canal para ajudar a tua família, para ajudar os teus amigos, colegas de trabalho, para ajudar o grupo da igreja. Sabe aquele irmão que só fala em dor e que você todo dia ora por ele? Continua orando, mas manda ele se inscrever aqui no canal, que aí você vai ajudar ele mais ainda. Combinado? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima! Obrigado!